Estamos aqui hoje com a assinatura de 15 termos de cooperação técnica. Estão aqui os prefeitos, acompanhados de parlamentares, deputados, assessorias, para que possamos, a partir de hoje, ter a cooperação técnica entre Poder Executivo Municipal e Poder Executivo Estadual. Dando não apenas um exemplo, sim, de economicidade para ambos e com a participação em especial do Poder Executivo Municipal com o Estado na recuperação de muitas vias. Esse termo de cooperação facilita muito para nós, nos dá condições, hoje, legalmente, de executar esse serviço na estrada. E nós, como prefeito, partimos de um princípio que o morador, o contribuinte, ele é nosso, sei lá, lá do município de Boquerão do Leão. E nós temos também a obrigação de mantê-lo, manter a estrada em dia, porque o morador não tem culpa se a estrada é estadual, municipal ou federal. A gente sabe que a gente tem que investir, a gente tem que, se o Estado hoje não tem dinheiro, amanhã o município de Aratiba, pode ser que não tenha, o Estado contemple isso. Então, a gente tem que fazer o futuro acontecer. E essas são as atitudes que temos que ter, né, para desenvolver a nossa região e o nosso município de Aratiba.